Camisa 10, o rei da passadita, aqui tem o dom da passadita, boleiro, e aí boleiro, qual a expectativa para o jogo de hoje? Graças, graças, mas hoje, de hoje, vai falar em português. Português? Eu vou falar em português, o pessoal reclamou que não tinha legenda, né, que tem o pessoal que não entendia espanhol, né, aí eu sei que não é todo mundo que fala duas línguas fluentes que nem eu, assim. Ah, a gente tá preparado, né, a gente treinou a semana inteira aí, graças a Deus aí, o grupo tá unido, e vamos fazer tudo o que o professor pediu, pra, se Deus quiser, sair com essa vitória e conquistar os três pontos, e sair líder do grupo, né? Exatamente, mas eu quero saber se vai ter gol de boleiro também, né, porque você já marcou alguns golaços na Supercopa, quero saber se hoje você vai chegar com esse sangue no zóio de novo, ou se você tá mais tranquilo, porque eu conversei com muita gente do Real Madrid, e eles estão de boaça, assim, porque já estão classificados. Qual que é a sua intenção aqui nesse jogo hoje? Eu sou um cara muito tranquilo, né, quando eu chego na frente do gol, meu coração quase para de bater, né, e hoje vamos jogar pra ganhar, como sempre, e hoje eu vou fazer gol, né, jogo passado, eu não fiz gol, que foi uma tática minha, né, que o cara, pô, será que foi só o primeiro jogo que ele foi bem, nesse jogo ele não foi bem, aí eles acabaram caindo na armadilha, né, e hoje, infelizmente, o zagueiro deles vai dormir com a cabeça bem quente aí, que hoje não vai ter pra eles. Olha só, Gui Napolitano, essa é pra você, hein, ele falou, ó, hoje eu vou jogar, então não vai ter pra ninguém, opa, chegou aqui Matheus Gonze, chegou Matheus Gonze, o nosso papai, obrigada, obrigada, boleiro. Muito bem, Fred, hoje ninguém escapa, é jogo decisivo, Real Madrid e Boca Juniors. E agora vamos que, vamos que vai começar esta bagaça, é Boca Juniors e Real Madrid, Real Madrid e Boca Juniors, Argentina contra Espanha pra você, ligado aqui no Desimpedidos, olha só que beleza, tradicional equipe argentina com o doido, o Biracara e o leixo. Desfalque, hein. Desfalque? Desfalque, assim, a torcida do Boca já sente falta da cadeira de rodas do Bira, era muito legal ele entrar comemorando com a cadeira de rodas, velho. Era impressionante, né, e agora a gente também pode ver aí, ó, os merengues, nossa senhora, poderosíssimo ninja, juntamente com o Vilela, tem também a Donias, Frajola do Cupom, o Paulinho, tem aí também o Thor, a Roberta também colou aqui na Arena Nacional Fute 7, Matheus Gonzi, o Bitela, Diego Free e Style, e aí ele, Boleiro, Boleiro aqui com a gente, que promete hoje fazer com que os zagueiros trabalhem, hein, Fred? Eu já tô cravando aqui um hat-trick do Boleiro, hoje tem hat-trick do Boleiro, vou gritar aqui pra ele, ah não, tá aparecendo o Boca aqui, depois eu grito pra ele. Mano, o ninja, ele é tão sem noção que, se eu não me engano, ele tá com uma chuteira, ai meu Deus, o Boleiro é perigoso! Gol! O bravo tem nome! Boleiro, o terror do zagueiro! Olha só a comemoração aí dos galácticos, que beleza! Boleiro abre o placar pra equipe do Real Madrid! Você vê agora na repetição, hein? O Boleiro foi lançado, olha só, recebeu, fez o giro pra cima da fúria, tirou do goleiro o leão de bandana, empurrou pro fundo do gol, é o primeiro da equipe espanhola, Fred, hein? Eu queria destacar três coisas, primeiro, o Boleiro, ele é muito bom no pivô, ele é um grande jogador, eu falei que hoje tem hat-trick dele, queria destacar a melhor comemoração da história da Supercopa, e queria destacar o péssimo trabalho do Danilo, que foi que colocou essas redes aqui na área do Nacional Fute 7, parece que ele pegou um monte de fio dental da Colgate, pode ver que qualquer gol que entrar, a bola vai vazar a rede. lateral para o Real Madrid, deixou ali a Roberta pro Boleiro, jogou lá no meio da área, tira de cabeça aqui na politã no sorvete humano. Ainda o Real Madrid, Boleiro, pra cima do Duzão, conseguiu passar na perna direita. Estou aqui com o Boleiro Duz, e também com o pai ausente, mas que esteve presente no jogo hoje, que primeiro tempo maravilhoso, romântico, teve de tudo, e aí, Gonzo, tá felizão, Boleiro, como é que é? Eu tô muito feliz, mais um golzinho pra mim, eu falei pra você antes ainda, tomara que o pai esteja presente hoje, o pai tá onde de novo, feliz demais! Cara, tô feliz demais, como eu falei na entrevista de antes, né, que a minha tática do jogo passado deu certo, hoje o pai já marcou, e o Real Madrid tá mais entrosado que nunca, né? Toque de bola, lançamento, gol, pedido de casamento, tá lindo, olá, Madrid, graças a todos os madrilhinhos, hoje eu estou bem contento. É isso, tá indo pra cima, tem nada de entregar o jogo não, como vocês estavam falando antes, hein, na hora do vamos ver aqui, vocês querem ganhar, é isso aí. Tudo é tática, e daí, os juvenil caem na pressão, aí já viu, né? Tá certo, aí a tática do boleiro, vai daí, Chico. Muito bem, Marília Galvão, aí com todas as informações do Real Madrid, o golaço do boleiro, gol que abriu o placar da partida, e vamos agora com Bianca Santos, vai daí, Bianquinha. E é o Real Madrid que chega agora, bola alçada, quem é que chega? Boleiro! Boleiro na bola, acho que um goleiro. Olha só, é o boleiro, ele costuma não perder, boleiro contra o Leopart, o boleiro! Gol do Real Madrid! É o Real que faz o segundo na Arena Nacional Fute 7! Você vê na repetição, o boleiro enfiou a pancada no canto, sem chance para a León, e se a fúria perder, acabou em Fred. A equipe do Real Madrid tem oito pontos, classificado em primeiro lugar. A equipe do Real Madrid tem oito pontos, classificado em segundo lugar. A equipe do Real Madrid tem oito pontos, classificado em segundo lugar. Obrigado.